E a Polícia Federal apreendeu nessa madrugada mais de 400 quilos de cocaína. Foi em um caminhão em Teodoro Sampaio, na região do Pontal. Um homem de 62 anos foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Federal, os policiais receberam uma denúncia de que um caminhão com grande quantidade de drogas seguia de Mato Grosso do Sul em direção à Baixada Santista. Durante a abordagem em uma rodovia de Teodoro Sampaio, a droga foi encontrada, como a gente está vendo, em meio a uma carga de milho. Olha só a grande quantidade de tabletes que foi apreendida pela Polícia Federal. No total, 433 quilos de cocaína. O motorista acabou confessando que pegou essa droga perto de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, e receberia 10 mil reais para levar até o Guarujá. Ele segue preso à espera de uma audiência de custódia.